Música Estamos de volta do intervalo comercial daqui a pouquinho Vamos saber um pouco mais do que está acontecendo aqui no Chapa Club É o projeto MC, canta aí Estamos aqui no programa Putz Grila MC Água, MC Patrico da MR, Arreda Baixada A Fichernão, rapaziada aí também está presente aqui com nós Igual como nós chegou aqui no Chapa Chegamos de BMW, de Porsche, de Santa Fé Na porta aqui do Chapa tu já sabe qual que é Nome na listária VIP com as melhores mulheres Já é, já é, já é, já é no baile Aê, bondita sempre, chique, elegante Camisada, rede radial, quer sair da Armani No pé novo Mizuno ou então Pumadisque Fala pra mim, as badidas não resistem Ai, Patrico da MR na sequência Tenho medo de viver no Capcãs da favela E tô muito desespeitado Com certeza nem guia que caminha lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas eu me derrompi a tiro de metralhadora Essa todo mundo lembra, né? Eu não Beleza? Vamos lá MC, projeto, canta aí MC, M13, canta aí E agora o programa Putz Gris tá aqui ao lado do MC Barriga Mas peraí, antes de falar com você eu queria dizer que eu tô mais pra esse nome do que você Cadê minha barriga, né? Mas por que barriga? Desde pequeno? Ah, foi o apelido que meu tio colocou, né? Molequinho novo de periferia, sabe como que é, né? Mas aí teve oportunidade malhada, deve tá trincadinho Ah, com certeza Eu sou um cara que eu gosto de cuidar da saúde pra caramba Mesmo porque final de semana a gente se estraga um pouquinho, né, cara? Então dia de semana tem que cuidar da saúde, né? É assim, ó Então chama a mais gata Biquíni, fio dental No pião beira na praia A pleboizada passa mal No bolso não tá de cem Papo de ter grandes mil É o falso milionário no rolê sem dizer mil Solpa a linha Olha, para tudo, para tudo, para tudo Putz grila MC homem É homem Geralmente MC homem é aquela tranqueira Com todo respeito Mas aí quando a gente chama uma mulher E vem essa mulher Fudeu Os MC perdeu Com vocês MC partona Projeto MC canta aí Programa pro tisguila, tá ligado? Tem moleque charmoso Eita moleque charmoso Por onde ele passa as bandida, adora Tá sempre trajado de quique No pulsa com a lanche No pé um doze mola Os ouros vem se destacando Com os aio solar chamando atenção Tu vai ter vida de cinderela E vai habitar na minha nova mansão Então Vou de RR Se tu quer curtir a brisa Se tu quer o conforto Eu te busco de captiva Chama tuas amigas Escolha as nave do rasante Tem Porsche e IEI Camaro e também Mustang É nóis que show É nóis chegou Aqui é só original Oiê Rafinha e Xenon E o Zé Calcado passa mal É o projeto canta aí Do mano DJ Cabral Meu mano o bagulho é sério aqui Mano Vamos de música nova? Vamos Aonde chego para o tudo Andando bem trajado Top da quebrada De honesta amarela O roco do motor Anuncia a chegada O cordão de ouro maciço Ela fala olha isso Que cara maluco Conquisteu o coração das bandida Ela do baile isso é Vem Uns vem tipo magnata O bolso tá no aquário Gostar de gastar Outros tipo jogador Osa de alegria Tá tipo Neymar Vem dar um peão de lanche Fernando de Noronha Onde o lema é curtir De rolê na praia de Panema Desce pra baixo A banda de jet ski Aí cara Fala pra mim velho Aqui a gente tem quase 70 jovens aí Com ideais Com ideias Que são músicos São compositores São pessoas que interpretam também Por exemplo as suas músicas Como é que é pra você ver Um cara que já tem uma bagagem aí Tá anos e anos de estrada Poder olhar pra essa galera aí Eu vi você tirando uma foto Agitando ali Dando mó vibe positiva pra galera Passa pra quem tá assistindo agora aí Que você é um defensor do funk Assim como o funk tá proliferado Então eu queria que você fizesse uma mistura Tudo isso que eu tô falando pra você Pra falar pra quem tá assistindo Putz Grilo Ó cara Eu vou te falar Antigamente Nascia um menininho O sonho dele era querer ser jogador de futebol Hoje não O sonho dele é querer ser MC Isso pra mim já é uma vitória muito grande Entendeu? Claro que o funk hoje tá num estilo Meio diferente Que eu não curto muito Que é o estilo de ostentação Porque eu sou um cara que eu comecei a cantar na realidade Da periferia Do povo da favela Que vive de verdade O que acontece de verdade Entendeu? Muita gente que tá presente hoje no baile Sabe que muito do que a gente vê nas músicas hoje Não é verdade Entendeu? A realidade na favela Na periferia No povo mais humilde É outra Mas A ostentação Isso Entendeu? Mas mesmo assim eu fico feliz porque O funk Ele tira Assim A juventude das drogas Por exemplo Um rapaz que tá começando a cantar agora Que é MC Ele vem pregando Não usa as drogas Ao alcoolismo Ao cigarro A bagunça Ao crime Então isso aí Isso aí me dá muito orgulho Em ver que a semente que eu plantei Lá atrás Hoje tá dando todo esse fruto de hoje aí E a molecadinha tá vindo Tá vindo de parabéns Tá vindo bonito Representando E fazendo belas músicas Se lembra desse cara aqui Aqui é só diretoria Diretoria Aí MC Primo E aí moleque? Tudo bom? E aí beleza? Tranquilo Graças a Deus Amigão do Rafa Lembra do Rafa do batidão? Os dois saem juntos Ah é verdade? Eu não sabia não É não é? É eu conheci através dele Primo Tu agitou pra caramba lá A 14 bis Nos feces juninos Dando a sequência aqui A gente veio fazer questão de mostrar também As altação Mas daqui a pouquinho tem você cantando Com certeza né? Graças a Deus As três praças aí Que a gente fez quinta-feira passada Junto com MC Barriga Foi show de bola Não teve uma confusão Todas as praças lotadas né cara? Graças a Deus E tamo aí MC Primo Um abraço Papai do céu te guarda E onde você estiver O mundo do funk Traz muito disso né? Essa polêmica Quem foi Quem não foi E aí fica naquela dúvida total Gente Baile funk é pra curtir É pra dançar É pra se divertir Na boa Na manha Sem nada na mente Pra você não fazer nada Sem pensar Beleza? É o programa Putzgrila Indo pro intervalo comercial Mas daqui a pouquinho A gente fala Canta aí Canta aí Putzgrila Pau da já